Olá, vamos seguir falando sobre as psicoses. Eu gostaria hoje de abordar o significante nome do pai, que eu vou explicar para vocês. Por quê? O mecanismo próprio às psicoses chama-se foraclusão, que significa algo está fora. Esse é o mecanismo estrutural próprio das psicoses. O que isso quer dizer? Quer dizer que o sujeito fez sua entrada no campo da fala e da linguagem, e portanto ele tem acesso aos significantes que participam do código, digamos assim, o tesouro dos significantes, todos esses significantes, essas palavras, o que é dito ao sujeito, a apreensão da língua materna. O sujeito tem isso. Entretanto, esta fala, a fala que o psicótico nos mostra, é uma fala sem sujeito. O que isso pode querer dizer? Quer dizer que, apesar dele ter tido acesso ao código, o significante que o garantiria na sua singularidade frente ao outro, e este significante é o significante que Lacan chamou, batizou de nome do pai, eu vou dizer mais adiante porque, este significante falta. Então, foraclusão ou foraclusão é foraclusão do nome do pai, deste significante específico. Esse termo significante, nome do pai, quer dizer que, o sujeito não está representado enquanto tal no campo do outro, na sua singularidade. Esse outro que é, digamos, a sede da lei, a lei enquanto a lei que está para todo e qualquer falante. Que lei é essa? É a lei que garante que o sujeito não está, que esse falante não está na natureza, arranca da natureza e o coloca no campo da fala e da linguagem. E é também, né, esse nome do pai, o que está implicitamente expresso naquilo que vai garantir a presença de todo e qualquer sujeito a sujeitado, quer dizer, submetido à lei que lhe vem do outro. E isto é experimentado naquilo que se nomeia como o mito edípico, né? Que é o que tanto Freud quanto Lacan observaram no tempo de estruturação psíquica, no tempo de estruturação do inconsciente para todo e qualquer sujeito. Muito bem. O mito do édipo, ele dá lugar, né? Ele é, melhor dizendo, ele é origem da lei, né? Que se mostra, essa lei que se mostra a partir, vamos lá, do assassinato do pai. Que história é essa de assassinato do pai? Vai matar alguém? Não. É o que se presentifica justamente nesse arrancar o bebê desse submetimento ao desejo da mãe, quer dizer, essa posição simbiótica da criança com a mãe, essa interdição desse gozo da mãe sobre a criança, e da satisfação da criança na posição objetificada no gozo dessa mãe. E isto é feito pelo quê? Pela intervenção do pai. Como é que essa intervenção se dá? Se dá pelas idas e vindas da mãe. Ela não está o tempo todo ali, né? Pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser, enfim. Enfim, esse lugar terceiro que a gente de forma tradicional, digamos assim, coloca o casal parental, o pai, a mãe, mas a gente sabe que com as novas configurações familiares a gente tem que ampliar isso, né? Porque, na verdade, não diz respeito a nenhum gênero, diz respeito a essa triangulação. Triangulação, ou seja, o bebê, aquele que dele se ocupa mais frequentemente, e um terceiro que interdita, né? Essa relação dual, essa bionivicidade entre a criança e esse outro mais próximo, né? Bom, então, isso que eu estou chamando de assassinato do pai, é óbvio que é uma questão metafórica, né? Na verdade, o assassinato aí é dessa coisa da natureza, né? O filhote do homem é o único filhote que não tem uma correspondência instintual. Ele responde a algo da ordem do desejo. Esse desejo que é esse investimento, esse movimento do outro em direção à criança, né? Querendo que esse bebezinho se torne sujeito e, portanto, que ele fale. Enquanto ele não fala, esse outro fala no lugar da criança. Porém, um terceiro intervém e essa intervenção coloca, digamos assim, ordena a casa, coloca lei, né? Interdita a mãe ou esse outro na direção da criança e frustra a criança, na verdade, priva a criança de ser o objeto satisfatório para esta mãe ou este outro, né? Seja ele qual for. Então, essa intervenção implica um duplo movimento. Assassinato do pai enquanto natureza, coisa, institui o significante pela instituição do significante que advém através das palavras que são endereçadas à criança, promove a instituição desse lugar da lei, né? A lei, portanto, ela advém a partir da mostração desse lugar simbólico do pai, o símbolo do pai. O pai morto, então, podemos dizer, é o nome do pai, este significante específico que garante que, na verdade, não é um significante só, é um enxame de significantes. Se vocês quiserem, são todos esses movimentos do outro em direção à criança e da criança em direção a esse outro. Temos também aí que pensar duas palavras muito importantes, a palavra invocar e a palavra evocar, que tem origem no verbo latino, né? Vocare, vox, voz. E que significa chamar e invocar, né? É o chamado que é feito ao outro pela criança e também do outro em direção à criança, que o bebê se torne falante, né? Evocar é lembrar, tirar do passado e colocar em ato no presente. Então, é interessante pensarmos esses dois movimentos. Evocar, né? O outro evoca todo o seu, entre aspas, passado. Na verdade, ele evoca a memória do que ele teria sido para um outro, né? Quando ele se vê angustiado, se vê diante de um bebê que não fala e o bebê, num dado momento, invoca o outro, faz um chamado por esse outro, para que esse outro o retire da sua condição de infas, ou seja, de não falante. Então, esses dois movimentos comparecem. Vamos seguir, da próxima vez, falando sobre as psicoses. Tchau!